Internos do Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares desenvolvem um projeto de piscicultura dentro da unidade. A ideia foi de um ex-detento que agora está em regime semiaberto, mas auxilia os ex-colegas no manejo dos peixes. O Renato já foi um dos internos do Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares. A unidade é um presídio de regime fechado. Hoje, ele cumpre pena no semiaberto e foi transferido para outra unidade. Mesmo assim, faz questão de colaborar com o projeto que idealizou no CDRL. Ele tem formação na área de pesca, pelo Instituto Federal do Espírito Santo. E desde que chegou na unidade, tinha o sonho de montar um projeto de piscicultura. O projeto começou pequeno, com apenas 40 peixes. Poxa, você olha aqui na piscicultura, você vê esse monte de tanque. Mas, assim, começamos com quatro caixas d'água. Aqui, o início. Iniciamos aqui, ó. Dois tonelos, duas bombas de 200 litros, uma caixinha d'água e mais um tonelzinho aqui. A gente colocou 40 tilapia aqui dentro. Foi quando o pessoal olhava para mim, mas assim, com o olho de desconfiança, será que vai dar certo? A partir daí, vem para quatro caixas d'água. Depois da caixa d'água, nós viemos para o tanque lá fora. O Luiz também participa do projeto. Diferente do Renato, ele nunca havia tido contato com a piscicultura. Hoje, ele é um dos responsáveis por passar o que aprendeu para os novatos. Eu cheguei sem saber nada. Realmente, eu vim de outra área. Meu mundo era outro. Como eu estou no sistema prisional, recebi oportunidades para mudar de vida, ter uma mudança na minha vida, através da ressocialização. Acreditaram no meu trabalho, acreditaram no que eu era capaz de fazer, as pessoas me ajudaram. E o que eu aprendi hoje, eu consigo passar para outros internos, em questão dos internos que estão esperando a oportunidade, que as pessoas que estão na tranca hoje, que também queiram estar aqui trabalhando. Os internos fazem todo o trabalho da cadeia de produção dos peixes, do alevino até chegar ao abate. Começa do laboratório. Do laboratório, a gente faz o processo de reversão sexual, para reverter macho e fêmea. A gente reverte os machos, porque os machos crescem mais, a fêmea cresce menos. A gente traz para os tanques aqui fora. Fazemos tombagens de tamanhos, classificações de peixes, para ver qual peixe cresceu mais para um filé, para a aposta. Então, a gente faz a classificação de alevinos também. A gente sabe qual é o macho, qual é a fêmea, através da coloração, o sexo. Saber qual é a maturação dos ovos, para poder você ter uma linhagem de ovos nascidos por iguais. Saber botar a data, pesagem. A gente faz o abate, a gente faz doações para instituições de caridade. A gente faz uma venda de peixes, para poder, como o senhor dizia, tudo por bombas. A gente recebe doações, a gente consegue manter o projeto. Caso um cano quebrar, uma bomba queimar, a gente levanta o dinheiro para poder comprar mais bomba para o projeto. Nesses tanques são produzidos peixes como tilápias e tucunarés, além de camarão de água doce. São seis tanques como esse para as peixes, um para camarão da Malásia e um berçário. Todo esse processo tem um objetivo, a ressocialização dos internos. A agricultura é um projeto teórico e prático ao mesmo tempo. Então, o nosso maior foco aqui é que o interno não só tenha vivência teórica, mas que ele também consiga praticar aquilo que ele aprende. Considerando que Linhares tem uma agricultura muito grande, é um polo aquífero muito grande, essa é uma oportunidade que os nossos internos têm também, ao sair, poder aplicar isso para a vida. Se o ditado popular diz que não se deve dar o peixe e sim ensinar a pescar, a direção do presídio acredita que para a ressocialização deve-se dar um passo antes. Aqui a gente não ensina os meninos a pescar só, a gente ensina ele a tirar o filhote mesmo, ainda quando ele é ovo, botar para chocar até chegar aqui na fase de fazer o próprio filé. Então, a gente trabalha todo o processo mesmo, para que eles entendam mesmo que a vida, por exemplo, é um ciclo. Então, a gente entende isso enquanto vai trabalhando com o peixe, não se só não pega só na ponta, na produção. Isso tem sido muito bacana, muito gratificante. Luciano e Luciã começaram a trabalhar no projeto há apenas dois dias. Eles estavam ansiosos pela oportunidade e já conseguem ver na piscicultura uma oportunidade de trabalho para o futuro. As vezes a gente ouve lá dentro, quando a gente está na tranca, que projetos estão sendo exercidos aqui e a gente fica na expectativa. Poxa, será que eu também vou conseguir? Será que vai chegar a minha vez? Eu também quero poder aprender, eu também quero poder ter essa oportunidade de aprender uma profissão. Estamos gostando muito deste trabalho, a qual eu iniciei ontem, juntamente com eles. Eles estavam aqui se ensinando a gente e assim nós estamos absolvendo. Para assim, no futuro, saímos lá fora com o futuro, assim como nessa área da piscicultura. Tem lá fora também trabalhos, oportunidades de emprego. Podemos sair com a profissão, sair assalariados. Hoje o Renato se diz realizado em ver a concretização do trabalho que tanto sonhou. Assim quando eu cometi o delito, quando eu estava na rua e vim preso, fui condenado, recebi minha condenação. Cheguei aqui nessa unidade em 2018, cheguei com esse projeto na minha mente de implantar aqui na unidade. Falei, poxa, eu mexo com peixe há muito tempo, já mexei com peixe há muito tempo na rua, por que não trazer esse projeto aqui para dentro? Hoje você vê tantas pessoas que passaram aqui trabalhando comigo, que já ganhou alvará. Tem pessoas que passaram comigo em 2019, 2020 e já foram embora. E hoje eu sei que eles já estão trabalhando na área da piscicultura. Então assim, é um sentimento de dever cumprido. Muito legal a iniciativa, parabéns aos internos pela ideia e a direção da unidade que proporciona esse trabalho de ressocialização.